O prato brasileiro pra você conferir aqui na Bandeirante. Vai apitar Márcio Rezende de Freitas, vai começar o segundo tempo. Vamos saber do Otávio Muniz se alguém mexeu, Otávio. Não, Jotinha, ninguém mexeu. Tá começando o segundo tempo pra você. Corinthians 0, Flamengo 0. Primeira participação do Marcelo aí, quando a bola já saiu, é arremesso lateral pra equipe do Corinthians. Flamengo líder do grupo, Corinthians o vice-líder, Flamengo com 10 pontos ganhos, um jogo mais. Corinthians com 8 pontos, 6 jogos fez o Flamengo, 5 Corinthians, afora esse aqui, claro. O Flamengo tá terminando seu primeiro turno, né, do campeonato, e o Corinthians termina contra o Internacional. Próximo jogo é o último do primeiro turno pro Corinthians. Aí a falta favorecendo a equipe do Flamengo, Pia. Primeiros 40 segundos, Henrique tá subindo pra tirar. Fabinho. Saiu do Simão, agora a marcação do Zé Elias. Subiu lá também o Jorge Antônio. Vai lá, Rivaldo. Lateral pra equipe do Flamengo. Primeiro minuto, segundo tempo. 0 a 0, Corinthians e Flamengo. Marcelinho lá com o Jorge Antônio. Deu de presente essa bola pro Viola. Parou lá no zagueirão, Chelson Baresi. Charles. Vem aqui o Pia. Ninguém na marcação do Pia. Quem vai chegando agora é o Viola. Vinte e médio. Não deu falta, não. É só arremesso lateral pra equipe do Flamengo. O Bandeira tava dando pra cá, hein. É, e ele dá exatamente arremesso lateral pro time do Corinthians, o que o Bandeira tava sinalizando. Eu acho que ele tá contra aquele Bandeira lá, viu. Porque esse aqui ele tá atendendo o chamado, viu, Jardim? Esse aqui é o Jorge Paulo, né, Tadão? Isso, isso. Vamos ver depois do papo do Mário com os jogadores, depois do papo do Júnior, se voltam diferentes das equipes. Damos mais um tempinho pro Juarez falar daqui a pouco. Olha o Pia. Esse é o lado, o outro lado. Guivaldo, chegou o Jorge Antônio. Houve o toque de mão do jogador do Flamengo lá. Ainda é cedo pra dizer se alguma coisa mudou, Jorge? Não, parece que a característica é a mesma, não é? Faço mim as palavras do Júnior no primeiro tempo. O jogo vai ser decidido num detalhe que é que vai ser decidido. Ele quis dizer que é que o jogo não vai terminar empatado. Agora, é evidente que há imensas possibilidades de sair o gol nesse segundo tempo. Agora, o que os times demoraram no vestiário também foi brincadeira. Eu acho que vai trocar o uniforme, porque choveu muito. E também a parte tática, eu acho que voltou reforçada. Viola, Simão, tudo muito confuso ali. Clareou pro Valber. Vai meter essa bola pro Simão. Tirou o Rogério. Viola deixa com o Ezequiel. Tem dificuldade pra amortecer a bola, pra dominar. Sai jogando com o Henrique. Três minutos do segundo tempo, você ligado aqui na Bandeirantes. Saiu lá. Lateral pra equipe do Flamengo. Logo após, Corinthians e Flamengo tem um compacto de Fluminense e Palmeiras. Ah, deixa eu falar um jogador, talvez o mais importante jogador do Corinthians, nessa partida, que é a torcida do Corinthians, que fez de tudo pra apoiar o time. Vamos ver como é que a torcida vai reagir, essa imensa torcida que tá aí, se a gente atingir 15, 20 minutos do jogo 0x0. Esse é um fator importantíssimo nesse jogo de hoje aqui. Virou de lá, Leandro. Viola. Amorteceu e rolou pro Vivaldo. Palmeiras vai se metendo lá pelo setor esquerdo, o Vivaldo. Tem o Viola. Rogério patinou o Viola. Bate, Gilmar tá lá. Ele bateu o fraco, facilitou pro goleiro, sabe? Olha, se eu te disser que o Viola puxou o Rogério, na hora que ele foi arrancar pra jogar, você acredita? Eu fiquei com essa nítida impressão de que ele equilibrou o Rogério e o Márcio não viu. É, mas o fator importante também é que o Viola tá caindo pra esquerda agora. Ele dominou, virou do lado esquerdo e já bateu no gol. Verdade que ele não pegou do jeito que ele gostaria. Mas ele tá queimado realmente é muito mais perigoso. Tá lá o Marcelinho se levantando. É falta pra equipe do Flamengo bater 4 minutos e 30 do segundo tempo. O abraço lá pro Jorge Antônio. Casa grande. E aí a tranquilidade pro goleiro Ronaldo. Nesta segunda-feira, na faixa nobre do esporte, tem esporte Guarani ao vivo do Recife. 9 e 10 da noite, com Alexandre Zamporlin e César Gostatti. Amanhã, segunda-feira. Gelson Baresi meteu pra cima. Nelly Vink. Charles. Zé Elias. Fabinho, Marquinhos. Sobra do Valber. Vink. Lateral pro time do Corinthians, no carrinho aqui, do Charles. Vink, Simão. Toque na mão, involuntário ali. Valber. E Valdo. Olhou. Valber se aproxima e ele vai tocar essa bola pro Vink. Marcação do Pia. Chegou mais um, que é o Nélio. Chega o Marcelo. Vink. Não é só por causa dessa jogada do Vink, não. O Vink é um jogador muito experiente, mas ele visivelmente não está no ritmo dos demais jogadores do Corinthians. Ele usa a sua experiência para a marcação do Nélio. Não é fácil marcar o Nélio, mas ele não está saindo bem com o ataque, não. Eu estava esperando justamente esse gancho para dizer o seguinte. Eu conversei com o Toninho, o preparador físico do Corinthians. Ele me disse o seguinte. Se engana quem pensa que o Vink vai chegar fisicamente mais a algum lugar. O máximo que ele pode chegar é isso que ele está. Ele está no ápice da sua forma. Mais do que isso, infelizmente, não dá até em função da idade. É, então ele, jogador experiente que é, acho que já passou aí dos 30 anos. Então ele usa a sua experiência mais para a marcação do que para o ataque. Porque com um time perigoso, como é o Flamengo, para sair para o ataque tem que sair no amor e saber voltar. Nélio tocando essa bola para o Marquinhos. Martelinho recebe. Não perde tempo, joga lá dentro. Olha o Nélio! Ele se meteu entre a dupla de zaca ali do Corinthians e quase, quase ele faz o gol do Flamengo. Estamos vendo aqui no replay, ó. E por incrível que pareça, essa jogada de ataque do Flamengo nasceu numa falha do Simão. Que não disputou efetivamente a bola e proporcionou o ataque do Flamengo. Sete minutos de jogo, segundo tempo. Zero Corinthians, zero Flamengo. Daqui a pouco você tem um compacto de Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras arrasando lá no Rio. Daqui a pouco Alexandre e Renato Encarnação mostrando para você os principais momentos do jogo. Aí, tiro de meta favorecendo a equipe do Corinthians. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná Antártica, este é o sabor. Ele tentava o Simão aqui na frente. Charles tirou, saiu o rim. Material para a equipe do Flamengo. Está chegando o Piá para fazer o arremesso. Flamengo, seis jogos, quatro vitórias, dois impactos. Marcou dez, tomou três. Melio, Piá. Se enrolou todo lá o Piá. Zé Elias meteu na frente para o Valber. Chegou para tirar dali o Rogério. Lateral para o time do Corinthians. Lateral para o Vink. Valber. Tentou devolução para o Vink. Charles tirou dali. Chegava Zé Elias. Completou o Fabinho. Ezequiel. Ezequiel. Saiu para o lado errado, Ezequiel. Facilitou para o Casão. E aí o Marcelo veio para desarmar e para meter para fora essa bola. Saiu um duelo bonito. Marcelo e Casagrande. Que limpo, né? Levantou o tupanzinho para aquecer no Corinthians. O Mário Celso vai mexer. Jogada perigosa ali. O Mário poderia botar todo o time do Corinthians para aquecer. Como está agora chegando mais para a modernidade dos jovens técnicos brasileiros. A galera gritando o Leto enquanto o tupanzinho está aquecendo. Olha a briga lá dentro. A situação do Marcelinho. Tirou 20, mas o Lato já pegava uma posição de impedimento lá. Estava impedido lá o ataque do Flamengo. Vamos ver. O tupanzinho vai entrar daqui a pouco. A torcida pediu o Leto. Vamos ver o que é que o Mário está pensando, né? Ele não diria que são jogadores iguais. Porque não são. Mas são jogadores semelhantes. Pelo menos uma característica. Eles se mexem muito. Tanto o Leto se mexe muito. Principalmente quando está ao lado do Valber. Como o tupanzinho também é um jogador mais leve. Isso pressupõe. Quer dizer, nos dá a entender que o Mário vai querer decidir o jogo. Quase 10 minutos de jogo neste segundo tempo. Você está ligando para o show de esporte e dizendo. Terça-feira pela Supercopa na Vila Belmiro. Da Santos, dá empate ou da Nacional de Medellín. Nós teremos às 8h15 na terça-feira. Cruzeiro e Colo-Colo ao vivo de Belo Horizonte. E às 9h40 da noite, Santos e Nacional de Medellín ao vivo da Vila. Zé Elias. Valber. Viola. Zé Elias. Agora o Márcio parou o jogo. Prejudicou o time do Corinthians. Porque o Zé Elias estava saindo com ela lá. Vai sair o Simão, que foi o jogador que exatamente substitui o tupanzinho para estar o tupanco aqui. Com que determinação do Mário? Deixar mais para o lado direito. Não. Vai sair no Nélio. E o Piar nas costas do Rui. Lá o Bandeira já estava marcando impedimento do Viola. O Apto não olhou para o Bandeira. E a lateral para o time do Corinthians. Bom, que o Simão tinha que sair, eu já tinha falado no primeiro tempo. Está completamente perdido no jogo. Agora, o tupanzinho é um jogador mais leve. E tem uma tendência maior para o ataque. Agora, ele não pode entrar só para amargar o Nélio e evitar entrar do Piar nas costas, não sei de quem. Ele tem que sair para o ataque. Por isso, ele tem que fazer uma proposta de chegar mais. Dá mais um tempinho, aquece e solta a bulgrada lá na frente. Vamos conferir com o Mário se foi essa mesma informação. A instrução você passou para o tupanco? Quando tem a obrigação de executar a mesma função do Guido Simão, só que com mais qualidade, mas a criatividade vai encostar mais no nosso ataque, vai tentar aproximar os homens de frente. Mas também não perde a obrigação de marcar o Piar quando ele estiver aberto. Olha o Guivaldo. O primeiro ficou, o segundo também. Aí ele se atirou, né? Não foi falta não, hein? De qualquer maneira, o Márcio matou. Está parado o jogo lá. Quando ele prescindiu que o jogador, o segundo do Flamengo vinha para matar a jogada, ele acabou se atirando. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Está vendo? Ficou muito claro no replay. É, o Juiz está mordendo e assoprando, né? Às vezes ele dá o que não é, o que não é, ele marca. O Márcio já apontou partidas melhores que essa de hoje. Está lá para a sobrança da Valberta, 0x0 no Pacaembu. Casagrande tirou lá de dentro. Hélio, Ezequiel. Estava voltando o ataque do político, mas a posição era legal. Chega para tirar dali o Rogério, manda para fora e arremesso para o Corinthians. Veja que o Casagrande faz aquilo que o Juarez falou que o Vivaldo tinha que fazer nos escanteios. Ele é que vai marcar o Vivaldo na área. Tupin, Tupin, e no Rogério. Quase 13 minutos de jogo, Ezequiel chegou empurrando ali. Falta em cima do Nélio, falta para o Flamengo bater. Lota após Corinthians e Flamengo, um compacto de Fluminense e Palmeiras. Às nove da noite, o VT completo de Botafogo e São Paulo. Rogério mete na frente para o Cazão, Zé Elias virou, saiu Nélio. Fabinho. Nélio. Faz a jogada outra vez com Fabinho. Bola mal passada pelo Fabinho, ele buscava o Marquinhos lá pela direita. A ganha do Corinthians. Malber trabalhou com Zé Elias. Charles fez o bloqueio ali. Bandeirantes, o canal do esporte. Tintas Renner. Quem pinta com Renner ganha ouro. Malberto. Saiu da marcação do Salles. Fez boa abertura. Leandro joga lá dentro, Viola. Está brigando, Viola ali. Tupan. Ezequiel. Vinc. Chega o Nélio na bola. Bola limpa, lateral para a equipe do Corinthians aqui pela direita. Aos 14 minutos do segundo tempo. Ezequiel. Agora tocou por último no jogador do Flamengo. É escanteio para o Corinthians. Cresce a torcida do Corinthians. Agora para essa cobrança de escanteio aqui no Pacaemul. Olha a massa aí. Malberto vai bater. O Henrique está lá dentro. O jogueiro Marcelo também. Vamos ver quem sobe. É o Viola. Olha o toca. Olha o Rui. Apareceu sozinho ali na pequena área. O Casagrande ainda tentou evitar e deve ser atrapalhado na conclusão do Rivaldo. Veja no replay. É só tiro de meta, Otávio. Que coisa. O Vilmar está encantado. Não é possível. Que duas bolas no primeiro tempo, duas grandes defesas. E o Rivaldo estava praticamente na pequena área. É só encostar o pé na bola. Ele quis dar uma picuda. A bola passou raspando o porco. Impressionante. É a primeira grande chance que o Corinthians cria. Chegando aos 15 minutos. Poderia ter aberto a contagem. Mostrando que está igual no início do primeiro tempo. O time veio para decidir. O Corinthians saiu no primeiro minuto de jogo. Até o 15º para decidir. E no segundo tempo, com a mudança que o Mário fez. Também saiu. Poderia ter feito um gol. Não fez. Maior que é uma mãe de santo que o Marte tem. Nádia fechou. Lá de um lúmulo que você acha que o Mário fez. É o Lias foi derrubado ali. Marte o resenho de frente. Estava bem perto do lance. Pegou essa pauta. Vamos ver de novo. O jogador do Flamengo usou o braço ali para fazer a pauta. Grande oportunidade. Já batido, hein? Direto nessa bola. Olha a sobra do Valmer. Em cima do zagueiro gel. Na sobra. Casagrande está lá como zagueiro. Sobe Henrique. Tudo pelo alto. Chega a 20. 0 a 0, 40 de Flamengo. E aí, avermesso lateral favorecendo a equipe do Corinthians. Olha só o que a torcida do Corinthians está aprontando aqui no Pacaizu. O Pão, Viola, todo mundo lá dentro. Vivaldo. Levantamento para o segundo pau. Henrique. É só tiro de meta para a equipe do Flamengo. Bandeirantes, o canal do esporte. Oral B. A marca mais usada pelos dentistas. O ano mais, Marília, Gabi e Gabriela vai entrevistar Caetano Veloso e Gilberto Gil, logo após o Jornal do Domingo. O Jornal do Corinthians continua apoiando, continua acreditando. Mário já fez uma alteração, entrou Tupan aos 11 minutos desse segundo tempo, saiu Simão. O Júnior não mexeu. Ezequiel, Tupan. Aí o Tupan. Tem um Viola muito marcado na frente. Por isso ele prende e vai conduzindo até o Valberto. Chegou bem por baixo. O Piá, agradeço para a equipe do Corinthians. Aí para fazer o agradeço, Ezequiel. Vai deixar para o Vinker, hein? Está dizendo que é mais atrás, lá, o Márcio Rezé. Piá acabou empurrando o Tupan. A torcida do Corinthians faz um imenso carnaval no Pacaibu. Não para de gritar um minuto. O Flamengo, como aconteceu no início de jogo, deixa a casa grande na frente, recua o Guilherme, aperta a marcação. Levantamento do Vink. Subiu o Gelson. Está subindo o Zé Elias. Tirou, está ali, Gelson, Marese, mandou lá para o outro lado, para o Ronaldo. Terminando o Corinthians e Flamengo, você tem um compacto de Fluminense e Palmeiras aqui no Show do Esporte, com o Alexandre Santos e Renato em encarnação. Olha a sobra. Tupan foi lá, vai ficar para o Viola, chegando a bola. Por baixo, limpo na bola, o Piá. Existiu o Ezequiel. Charles. É lateral para o time do Corinthians. Veja de novo aí. Pisou por baixo a bola, o jogador Piá. Subiu o Viola. Está subindo também o Ezequiel Marquinhos. Vai ficar do outro lado com o Leandro. É Henrique. Legal, legal a posição do Tupan. Chega também o Vink. Vai bater, bate no Piá. E o Corinthians ganha esse campeão. Olha a pressão corintena aí, Otávio. E aí o Luiz Carlos Vink não quis ver saber, ele já é chupando contra o gol do Gilmar. E a torcida, parece que o jogo está até com o Corinthians na frente. A torcida faz um carnaval, uma festa. Vai levantar o Valder, Marcelo e Henrique na área. Aí para cobrança o Valder. 0 a 0, já estamos no seguro tempo. Olha o deslizinho do rivado, Henrique, Tupan, Gilmar. Impressionante. O Gilmar dividiu com o Tupan ali dentro da pequena área. Henrique, aperta o Corinthians. Aí é só tiro de metro e o Gilmar está contundido. Vamos ver no replay. Essa foi demais, hein? A bola sobrou para o Tupan ali na pequena área em cima do Gilmar. O Gilmar dividiu com o Tupan. O Tupan estava no lugar certo lá. O Gilmar decidiu com o punho esquerdo. Fez uma grande defesa de novo. Esse experiente goleiro do Flamengo que está salvando o Flamengo aqui. Eu não teria nenhuma dúvida em dizer que até agora, 20 minutos do segundo tempo, Gilmar é o maior jogador do Flamengo. Defendeu grandes bolas decisivas aqui no Pacaembu. E o Corinthians faz aquilo que a sua grande torcida esperava. Quer dizer, o time joga no ataque, tenta de todas as formas definir o jogo. Só não definiu ainda no segundo tempo porque o seu adversário é o Flamengo, né? Um time de respeito, de tradição e líder da chave, né? E daqui a pouco o Flamengo vai mexer. O Júnior sentiu a pressão. Eber Lopes, aquele volante que jogou muito tempo no Atlético Mineiro, vai entrar no Flamengo daqui a pouco. E o Mário mandou o Ezequiel avisar o time para apertar a marcação na saída de bola do Flamengo. A marca de 21 minutos, só segundo tempo. O Júnior está preparando o Eber Lopes para entrar no Flamengo. Vai para fazer o avanço Pia. 0 a 0, Corinthians e Flamengo no Pacaembu. O Flamengo, o Tatá já disse, está encerrando a sua participação no primeiro turno. O Corinthians ainda tem o Internacional de Porto Alegre pela frente. A bola vai ficar para o Gilmar. É dele. Bandeirantes, o canal do esporte. Cuidado com imitações. Exige eletrodutos a que chama Tigre Flex. Os únicos com a marca Tigre gravada de ponta a ponta. Subiu o Nélio, subiu com ele e vim. Foi no toque de mão do Nélio ali, Márcio Rezende pegou. A partir de terça-feira, Bandeirantes começa a mostrar a Supercopa dos Campeões. Cruzeiro e Colo-Colo, 8 e 15 da noite. Santos e Nacional de Medellín, 9 e 40. E na quarta-feira tem São Paulo e Independiente da Argentina. No Morumbi, às 9 da noite. Para todo o Brasil, menos São Paulo, capital na quarta-feira. Aí é o estilo dos goleiros europeus. O Ronaldo vai até a intermediária para a cobrança de faltas e de impedimentos. Marcelo. Ronaldo e Marcelo. O Mário não gosta disso. Não gosta que o time saia jogando daí. Repare que a tendência é que ele não pode pegar com a mão. É o Ronaldo pegar e chutar para frente. O Mário não quer que ninguém cobre o título de meta, ninguém fique fazendo graça para a defesa. Ele adianta a linha de quatro chagueiros e o Ronaldo chuta a bola para frente. Como, aliás, também, o Flamengo de uma maneira geral, vai. O jogo, Jota, eu diria que atinge agora um dos momentos mais perigosos que é que a gente pode usar esse termo entre os 90 regulamentares. Porque é o momento, a hora de sair o gol. A marca de 23, daqui a pouco vai entrar Eder Lopes. E vai sair o Jorge Antônio. Olha o Vivaldo, olha o Vivaldo. Mete tensa, a bola para o Viola. Era o Valber que estava ali, chegou por baixo, o zagueirão e meteu para escanteio. O Eder Lopes tem a camisa 14. Deveu de novo o lance ali, foi bem desarmado por baixo o Valber. E aí o Eder Lopes pronto para entrar para a saída do Jorge Antônio. Aos 23. O braço de escanteio é do Valber, subiu o Rivaldo. Olha a sobra do Vink. Chegaram dois, três para cima dele, fica difícil. Lá do outro lado, Leandro. Mete na frente para o Tupã. Rogério tirou. Completou Gelson. Ezequiel. Olha a engrossada. Recebeu o Rivaldo. Perdeu a cabeça, vai meter lá dentro. Viola! Gilmar! Inacreditável. O jogo já estava parado. O Márcio Bezende de frente já tinha pego ali um toque de mão. Mas essa do Gilmar, impressionante. Foram duas, Tatá. Olha, não vou dizer que eu nunca vi. Mas foram raras as vezes que eu vi. Raras. O Zé de uma vez, eu me lembro, num jogo da Libertadores. Contra o Serro Portenho. E o Rodolfo Rodrigues, uma vez na Vila Belmiro, contra o América de Rio Preto. Nunca eu vi isso aí. Nunca. Duas seguidas. A queima-roupa na cara do goleiro. Olha, o Gilmar já é o homem do jogo. Independente do que aconteça daqui pra frente. O que mostra que o Corinthians realmente está atacando muito. Está saindo para matar ou morrer o jogo aqui no Pataíbulo. Para tentar assumir a liderança. E o Júnior tirou o Fabinho no meio do campo. Botou na lateral direita. E botou sangue novo no meio. E o que é o Edwin Robson que está jogando, aliás, na posição que ele jogava no Atlético Mineiro. Botou bem o Júnior. O que estava precisando de um oxigênio novo aí no meio campo. Agora, nesse momento estão Marcelinho, Casagrande e Nélio. Todos jogados lá no ataque do Flamengo. Já passamos da marca de 25. A 0 a 0, Corinthians e Flamengo. Rogério manda pra fora. Está bora lateral pra equipe do Corinthians. Lava após, Corinthians e Flamengo tem um compacto de Fluminense e Palmeiras. E às 9 da noite, o VT completo de Botafogo e São Paulo. Aliás, vou dizer uma coisa. Também o VT não registrou absolutamente nada daquela sequência anterior de grandes e extraordinárias defesas do Gilmar. A paralisação política que o juiz deu ao lance só serviu pra tirar o brilho da defesa do Gilmar. Só que não houve nada. Eu também não percebi absolutamente nada. Vivaldo. Falta do Eber Lopes ali, logo na primeira participação dele. O Gilmar tentava escapar por baixo. Falta do Charles. O Gilmar escorregou na hora de ir pra bola. Teve mais isso ainda. Ele achou que a cabeçada ia do outro lado. Quando ele arrancou pra fazer a defesa, ele corregou. Que coisa, hein? Ele tomou um passe. Não é possível. E olha que oportunidade tem o Corinthians, hein? Cartão amarelo lá pro Nélio. Isso. Segundo cartão do jogo, segundo pro Flamengo. O Marquinhos foi o primeiro, agora o Nélio. Corinthians tá todinho lá dentro, hein? Tá 0x0 aqui no Pacaembu. São 27 minutos do segundo tempo. Olha o desvio! Rivaldo! E a bola ainda atatou a montagem a grande. 27 minutos do segundo tempo. Explode a massa corinthiana no Pacaembu. Corinthians 1, Flamengo 0, Otávio. Olha, vou usar a expressão que é mais velha do que o próprio futebol. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma jogada conhecida em quem assiste o jogo do Corinthians. O Valde a cruzar essa bola pro desvio de alguém. Uma bola forte e com efeito. O Rivaldo passou pela bola e tocou. E o gol aqui, pelo menos pro representante, considerado pra Rivaldo. Apesar do toque do Casagrande mesmo. Sabe que o Casagrande saiu todo abatido na jogada. Néstor Gilmar nem participou. Que coisa, hein? Terceiro gol do Rivaldo no campeonato. Oitavo gol do Corinthians, 1x0. Aí o gol do Corinthians aos 27 minutos do segundo tempo. Olha aí. Vamos ver esse ataque aí primeiro, Jotinho. Vamos ver. Está lá o Marcelinho pra cobrança da falta. Aqui está a torcida do Corinthians aqui no Pacaembu. É uma alegria só. Mas o Flamengo está vivo. O cartão amarelo agora pro Tupã. Vai lá do outro lado, Viola. Saiu a bola. Saiu. Se ele não marcou a falta do Viola, é só tiro de meta. E é exatamente isso. Quando eu dizia que o gol, não sei se os amigos estavam errando, naquele momento entenderam. É o momento mais perigoso do jogo. Quer dizer, o momento, a hora de sair o gol, era isso que eu queria dizer. Ou o Flamengo saía por contra-ataque e liquidava o jogo, ou saiu o gol do Corinthians. Quer dizer, saiu o gol do Corinthians, que o time até agora, 30 minutos, no jogo do segundo tempo, o Corinthians só fez atacar. Atacou sistematicamente e conseguiu o gol, apesar de uma página memorável do jogador Gilmar aqui no Pacaembu. Só que agora a história do jogo também passa a ser outra. A tendência é o Corinthians defender esse 1 a 0 que colocou na frente e o Flamengo, como está perdido, está perdendo, perdão, vai abrir um pouco mais o jogo e vai se lançar mais com o ataque, aproveitando esses 15 minutos que restam ainda de jogo. A marca de 30 minutos só vai o Corinthians com o Tupan. Rivaldo fez o gol do Corinthians 1 a 0. Levantamento do Tupan lá para o Viola. Olha o toque de cabeça, Gilmar, com ela. Ô Jota, está no aquecimento aqui o garoto Magno, que é centroavante do Flamengo e já temos aqui a renda, hein? Vamos confirmar com o Otávio Muniz a renda aqui no Pacaembu. Tá, tá, vamos lá. 19.706.550 cruzeiros reais para 35.624 pagantes, um dos melhores públicos do campeonato até agora. O Flamengo ainda tem 15 minutos para reverter, ou pelo menos para igualar o marcador. Olha o levantamento do Eder lá, muito comprido para o jogador Marquinhos. Tranquilidade para o Corinthians, né, arremesso lateral. Bandeirantes, o canal do esporte. É bom lembrar, quem tem poupança especial Banespa nunca pisa na bola. Portanto, 35.624 pagantes aqui no Pacaembu. Tá, já tá conferindo ali quem é que vai sair no time do Flamengo. Saiu Marcelinho, sai o Marcelinho para a entrada do Magno, que é centroavante do 16. Portanto, mexe o Júnior. Tira da linha o Gelson. Marcelinho com Charles. Subiu o Henrique. Dá uma zero para o Corinthians. Segundo tempo. Daqui a pouquinho, terminando o Corinthians, o Flamengo tem um compacto de Fluminense e Palmeiras. Tava impedido lá o Valberto. Bom, a torcida do Flamengo, principalmente a torcida do Rio de Janeiro, sabe bem como é essa história. Você imagina o Flamengo jogando no Maracanã, o jogo 0 a 0, a imensa torcida do Flamengo empurrando o time, o time faz 1 a 0 e faltam 12 minutos para acabar o jogo. É isso que o Corinthians vive hoje aqui no Pacaembu, a mesma circunstância. O jogo 0 a 0, a torcida empurrou o time para cima do Flamengo, o time foi, conseguiu o gol e agora vai ver se consegue segurar esse resultado numa partida realmente espetacular no Pacaembu, tanto por parte do Flamengo, quanto por parte do Corinthians. O Flamengo foi lá do outro lado para falar com o Tupan, hein? Mas tá maluco. Ele está do ponto e vem quase aqui dentro do campo. O Flamengo se defendeu enquanto pôde. Agora que tomou o gol, tá abrindo e o Junior, quer dizer, o time do Flamengo tá na dele, vai partir pro ataque. O Círculo Corinthians tava reclamando agora um recuo de bola do jogador do Flamengo. Não foi recuo não, foi um toque em desespero do zagueirão e o Gilmar pegou com a mão, tava listo. 33 minutos do segundo tempo, hein? O Corinthians vai ganhando do Flamengo aqui no Pacaembu, 1 a 0. Como pediu o Juarez, tá todo mundo no aquecimento agora no banco do Corinthians, a exceção do goleiro Hugo. Bola caiu ali, não vai voltar evidentemente. O Márcio tá pedindo a segunda bola. Mas não vai ficar de recordação pra torcida ali. O gol foi marcado aos 27 minutos. Às nove da noite, o VT completo de Botafogo em São Paulo. Com o Januário, com o Gerson, com o Watson. Um domingo de muito futebol pra você no show do esporte. A ver se ele deu arremesso lateral ou no chão. É arremesso lateral pra equipe do Flamengo. O setor do Flamengo agora tá de olho no relógio. 34 minutos do Flamengo. É de Arlopes meteu essa bola lá na frente. Protege apenas a saída lá. O Leandro Silva é tiro de meta para o Corinthians. Você tá ligando pro show do esporte e dizendo terça-feira pela Supercopa. Na Vila, da Santos, da Empate ou da Nacional de Medellín. A tendência do Campeonato Brasileiro agora, de tantos jogadores jogando no meio de campo. E quem tem, como por exemplo São Paulo tem, Miller e Baldeir pra jogar na frente. Ótimo. Quem não tem, bloqueia o meio campo. Como foi o caso hoje aqui de Corinthians e de Flamengo. Então, quando sai o gol do lado do Corinthians, o jogo fica perfeito pro time que faz o gol. E que consegue ganhar. Porque bloqueou, marcou e fez o gol. O outro time que toma o gol, reverta a história. Fica se perguntando se vale a pena se defender tanto e tomar um a zero. Valber, arriscou, bate cruzado. Mergulhava ali o Rivaldo tentando o desvio. Mas a bola foi muito forte, foi muito violenta. Olha, tiro de meta pro Gilmar. Você tá vendo de novo aí. Já chegamos a 35 minutos deste segundo tempo. Corinthians vai quebrando a invencibilidade do Flamengo. Mas ainda temos o jogo. Ligação direta do Gilmar. Casa grande. Vinc. Viola vai lá com o Gelson Baresi. Sabinho teve dificuldade. Bola mal tocada ali pelo Zé Elias. É lateral pra equipe do Flamengo. Daqui a pouco tem Fluminense e Palmeiras. Os melhores momentos. Um compacto com o Alexandre Santos. Um jogo de muitos gols, hein? E as nove da noite também. Um jogo de muitos gols para a Porta Fogo e São Paulo. O VT completa as nove da noite. Tá lá o Valber, Viola. E a tira. Subindo o Marcelo e Casa Grande. Vinc. Ozequiel amaciou. Tá lá o rival. Ele faz uma grande partida. Valber. Marcação é do Charles. No meio, essa bola pro Tupan. Tirou Rogério. Zé Elias. Venceu pro Vinc aqui. Chegou Nélio. Olha o Vinc. Lá dentro. Tentativa do Tupan. E aí ele pega uma jogada perigosa do Tupan. Na bicicleta ali junto com o Pia. Eu achei que o Vinc tava impedido, viu? Você tá vendo de novo o lance. Aí o Tupan tentando a bicicleta em cima do Pia. 1 a 0 o Corinthians. Rivaldo marcou. Você viu o lance, né? O último toque foi do Casa Grande. Mas a bola chegou a resbalar até no Tupan no cabeceio do Rivaldo. Chegou por baixo ali o Tupan. Bola no chão. É falta pra equipe do Flamengo bater. O Corinthians consegue aliar. Como há muito tempo não consegue ter a conjunção de dois fatores importantes que levam a sua vitória parcial de passagem até agora. O time tem uma disciplina tática realmente espartana que o Mário Sérgio conseguiu dar. Tem um bom preparo físico. E tem uma raça que sempre foi a tradição do Corinthians. O Corinthians tem uma pegada na marcação, independentemente do que vem acontecer nesses últimos minutos da partida. Mas é um time que corresponde plenamente aos anseios da sua torcida. E o Flamengo? O Flamengo está jogando até agora plenamente também dentro das suas características. A mesma disposição tática no campo, jogando no palco com o Corinthians, vem e tomou o gol como poderia ser feito. Agora a pouca torcida do Corinthians gritava é campeão, é campeão, é campeão. Porque o placar está anotando aqui que o Corinthians é campeão da taça São Paulo infantil. Ganhou do Guarani 1 a 0. O torcedor já aproveitou o embalo da vitória aqui sobre o Flamengo. Por enquanto, 1 a 0 e já gritou é campeão, é campeão. Campeão infantil. Por que não? Está lá o Henrique. Viola ficou parado. Viola ficou olhando para quem? Agora era para ele. 38 pandeirantes, o canal do esporte. É bom lembrar, quem tem poupança especial Banespa nunca pisa na bola. Falta do Guivaldo ali agora. Mais de 35 mil torcedores pagando ingresso para Corinthians e Flamengo aqui no Pacaembu. Pia. Nélio. Olhou, 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 tocou atrás para o Charles. Joga lá dentro do Casagrande. O Nélio chegava o Vink e tirou. Saiu o Zé Elias. Léder Lopes foi lá na sequência. Pia vai meter essa bola na direita. Leandro tira. Rivaldo Amortesi está jogando. Rivaldo foi tirado do lance lá. Sendo o jogador Magno. Falta, bola no chão. Amanhã tem esporte Guaralina. Faixa Nobre ao vivo. 9 e 10 da noite. Com Alexandre Zancorlin e César Gossack ao vivo do Recife. Marcelo. Ronaldo mandou essa bola aqui para a tribuna do Pacaembu. Ele está dizendo para o Marcelo o seguinte. Tem nada de brincar. Pega a bola e chuta para frente. O Marcelo tomar um escorregão ali na frente do Casagrande é um abraço. Nelson. Tocuva do 40 e agora faz o seu coralzinho para o Casagrande. Volta, Casão. O seu lugar é no timão. Aliás, ele foi o jogador mais agraciado pela torcida do Corinthians. Por incrível que pareça, ele tem um bicampeonato estilo ao lado do Sócrates 82 e 83, né, Jota? A primeira grande chance do Rogério cobrar a falta. Ele chuta uma barbaridade, né? Ah, ele é danado. Ele pega duro. A barreira está andando. Vai lá, Melio. Vai lá, 20. Vai lá para o lateral do Corinthians. Tupa. 40 minutos. Bandeirantes, o canal do esporte. Massa Pina e Reboquite Quartzolite. Quem usa uma vez, usa sempre. Tentativa do jogador Magno. Tirou dali o vinte. Quem conhece o Flamengo sabe que esse time vai buscar o empate. Vai tentar buscar o empate até o último segundo de jogo. 1 a 0 o Corinthians. 41. Melio. Tirou dali, Marcelo, meteu para fora. Saiu o Flamengo outra vez. É tudo ou nada agora para o Flamengo. Salles levantou para o Casagreve, Ezequiel subiu. Vamos ver essa sobra do Magno. Marcelo checa e a bala sai. É tiro de meta ou é escanteio? Está dando tiro de meta lá. A torcida do Flamengo pediu um pênalti no Magno. Ele veio na disputa acirrada ali. Camisa, camisa, calção, calção com o Marcelo. Marcelo puxou ele pelo pescoço. Vimos aqui no replay agora. Deu-lhe uma gravata então. Aí para a cobrança Ronaldo. 41 e 40 do segundo tempo. O vencedor está gritando, está cantando, está chegando a hora. Hélio. Momentos decisivos do grande clássico aqui no Pacaembu. 42. Magno. Pia. Foi falta ali. Valper fez falta no Pia. E o Mar deu um pique aqui na pista para buscar a bola, você está vendo aí, ó. Por isso a manifestação do torcedor corinthiano. O torcedor corinthiano. O braço apropriar. Desesperadamente o Flamengo vai tentar o gol de empate. Vamos ver. Subiu todo mundo lá. Valber. Tem que tirar dali, Valber. O torcedor do Corinthians está pedindo para tirar. Charles. A pastora Ezequiel. Gelson Bares. O Bandeira está pegando o impedimento do Nélio. Daqui a pouquinho você vai conferir um compacto de Fluminense e Palmeiras. Esse jogo foi espetacular. Um jogo digno. Merece o aplauso de todos aqui no Pacaembu. Independente do resultado, está um a zero para o Corinthians. Um jogo muito disputado no primeiro tempo. O Corinthians jogou bem 15 minutos no primeiro tempo. Depois o Flamengo equilibrou. E o jogo virou 0 a 0. Agora no segundo tempo só deu o Corinthians. O Corinthians realmente atacou maciçamente. Mário tirou o Simão quando estava jogando bem. Meteu o cupom. O time foi para frente. A torcida empurrou que não fosse a torcida do Corinthians. O time não conseguiria esse gol, esse resultado. A torcida foi decisiva. O ambiente do Pacaembu foi decisivo. É aqui que o Corinthians tem que mandar os seus jogos dar mais do que provado. Aqui é o ambiente do Corinthians como o Maracanã é o ambiente do Flamengo. No segundo tempo, independentemente do resultado, o Corinthians jogou uma partida perfeita no segundo tempo. Mete lá dentro o Pia. Olha o desvio. Saiu o Ronaldo. Foi lá em cima o Ronaldo. Valorizou e tem que valorizar mesmo. Pegou uma bola difícil aos 44 minutos no segundo tempo. E olha que a torcida não gostou da mexida do Maracanã. Você está lembrado ou não? Quando entrou o Tupan. É, eles queriam um leque, certo? Que também ficaria, digamos, 6 por meia dúzia, né? O importante era colocar um jogador mais técnico como foi colocado. Valvera foca bem essa bola para o Guivaldo. Está impedido aqui. Isso, o jogo está parado. Bandeira pegou bem o Tupanzinho aqui. Bastante avançado. Está limpo. Exposição de impedimento. 44 e 30. Vai terminar aqui no Pacaembu. Corinthians vai quebrando a invencibilidade do Flamengo. Vai assumindo o primeiro lugar do grupo ao lado do Flamengo. Aí, Gilmar. Quase 45. Rivaldo. Corinthians tem 8 pontos. Vai a 10. O Flamengo tem 10. Olha o Viola. Chega também o Tupan. Viola vai fazer o gol. Pegou mal. Pegou só com o bico da chuteira. Com a perna estendida. Já não tinha força para o toque final, né? Hélio. Olha o Cazão chegando. Olha o Flamengo aí. Vem o Marcelo. Vai terminar aqui no Pacaembu. É verdade. O Corinthians tem um jogo menos também. Flamengo completa sua sétima partida. O Corinthians, no seu sexto jogo, vai pegar o Inter de Porto Alegre. E poderá fechar o primeiro turno, nem primeiro ganhando o do Internacional, né? Esse jogo contra o Inter, onde é, Tatá? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. O Corinthians tem uma série de jogos aqui em São Paulo agora. O Corinthians, eu acho que fez casa grande a sua torcida. Quer dizer, a torcida do Corinthians fez casa grande reviver uma das maiores emoções da sua vida. Foi aplaudido, o seu nome foi gritado pela torcida do Corinthians. Mas o esquema de jogo do Flamengo não favorece o jogo do casa grande. Principalmente o esquema montado hoje aqui no Pacaembu. Ele funciona mais como quarto zagueiro do que como centroavante. Como agora, por exemplo, ele está lá de quarto zagueiro, né? Aí o casa grande. Está ajudando, está finalizando ali. Cobrança para o Valberto. Já passamos da marca de 46. Está 1 a 0 para o Corinthians. Alves subiu, dará o viola, Henrique também. Falta do Henrique ali. Em cima do zagueirão Rogério do time do Flamengo. Momentos finais aqui. O Márcio pediu a bola. Termina o jogo no Pacaembu. O Corinthians ganha do Flamengo. 1 a 0, gol de rival.